Música A emoção de estar lá dentro do terreiro Veio, desde quando saí da barriga de minha mãe Porém, a dona da casa A mantenedora, né? A mãe de todos Ela é, eu a amo demais Eu sou muito adoração Ela é a minha adoração da minha vida E ela, que comporta Ela é o sexto da família É o sexto de tudo Então eu não vejo minha vida sem ela Eu não vejo minha vida sem o terreiro Cáiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia Pra mim, isso aqui é a minha família, porque eu cresci aqui. O Candomblé é a minha casa, entendeu? Eu não me vejo hoje fora do Candomblé, mas eu nasci dentro do Candomblé. A minha filha vai ser criada dentro do terreiro, assim como eu. Isso aqui pra mim é uma família, é mais do que uma escola, entendeu? Isso aqui é a formação da gente. Além disso é a minha cultura, né? Porque eu sou negra. A união, a humildade, a coisa de ajudar a pessoa sem que você conheça. Porque dentro do terreiro, a gente não conhece o irmão do Santos. Você não sabe o que ele faz fora daqui, você não sabe como que ele é na casa dele. Mas isso não deixa você, não te faz não ajudar ele, não estar do lado dele, entendeu? Não ser o irmão dele. Eu, no caso, eu entrei assim, como disse, foi pela dor. Porque eu não queria fazer, né? Não queria cortar meu cabelo, porque meu cabelo era grandão, cacheado, não queria raspar ele, não. Aí eu comecei a bolar, no caso, desmaiar. Aí eu comecei a desmaiar e acabou o que eu tinha que fazer. Você tem que fazer, tem que fazer. Aí eu joguei em busca com a mãe e aí raspei o meu santo. Eu acho que com 14 anos eu fiz o santo. É o meu, né? Porque o santo sabe o que tem aqui. É o chão na casa e a comieira. Porque aí a gente fala o esteio da casa, toda casa tem o esteio. Da nossa casa de moradia, eu esteio lá em cima. E na casa de santo, além de ter lá, tem aqui. O chão que ele dá comida à terra todo ano. E em cima também a comieira, para dar sustentação. A mim, os filhos de santo, as pessoas que eu cuido deles. Que é os filhos de santo, os clientes, pessoas que nos procuram. Eu frequentava como visitante. Eu sempre gostei. Mas assim, eu não queria entrar para raspar. Mas assim, participar da roda, eu gostava muito. Eu só não queria raspar, mas assim, aquela coisa, meu cabelo não vai crescer, é que você, né? Mas aí agora eu já acostumei. Que nem no caso da operação de 21, talvez a gente tenha se o santo pedir no buso, ai, tem que raspar, eu ia ter que raspar de novo. Aí eu falei, tô sossegada. Já tá na moda mesmo? Sempre estive, assim, relacionado à religião, né? Gosto muito da religião. Tenho muita fé. Gosto, não. Todos os orixás, para mim, é minha vida. Todos. E na minha família, cada um é um orixá. Um filho de um orixá, né? Eu sou de Oxum, ela também é de Oxum. Meu marido é de Oxagian. Eu tenho um filho de Ogum e tenho um filho de Oxóssia. Toda a minha família está aqui e daqui eu não saio por nada. Eu sou de Oxum. Oxum, ox, 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 ox.